Música Motivos para se comprar um PC Gamer Bem, vamos levar em consideração vários detalhes que pesam na hora de escolher entre um PC Gamer e um console, ok? Inicialmente, o mercado de PC Gamer ultrapassou a venda de jogos dos consoles tanto portáteis como de smartphones e por aí vai e dos consoles de mesa, certo? Como vocês podem ver neste gráfico as vendas de PC já ultrapassaram as vendas dos consoles, certo? E nesse gráfico dá para você perceber também o declínio da plataforma portátil como PS Vita, PSP, Nintendo DS, 3DS e afim para os smartphones Afinal de contas, os smartphones a cada geração ficam mais potentes que os consoles portáteis e bem menores e cabem no bolso coisa que não acontece mais com os atuais portáteis da Sony e da Nintendo, certo? Outro detalhe a socialização com a internet nos jogos No PC você tem Twitter, Facebook, Instagram e várias outras redes como Repta ou a própria rede do Steam para você se comunicar Ainda tem Skype, TeamSpeak e vários outros softwares também para comunicação de áudio enquanto você joga, certo? Isso faz com que você tenha uma variação muito maior no PC Você não está preso a uma única plataforma de comunicação ou de troféus e por aí vai como existe na PSN, na Playstation Network, certo? E na Xbox Live Multitarefas No PC você pode usar ele para ver filme jogar, baixar coisas navegar no Facebook e vários outros sites de forma mais intuitiva coisa que nos consoles tem mas não funciona tão bem assim Certo? E essas funções que o PC te traz é um conglomerado de recursos que você não encontra em nenhum outro lugar Outro detalhe No PC as plataformas de jogos são muito maiores No Playstation você só tem a Playstation Network No Xbox você só tem a Xbox Live E no PC você tem Orange, Steam, Uplay Sites como Nuvem, como CDK Promoções como Rumble Bundle São sites e serviços que você tem uma infinidade de preços ali Às vezes lançam jogo você tem várias plataformas onde você pode comprar aquele jogo e cada plataforma traz algo exclusivo A própria pré-order do GTA você teve variações dependendo de onde você comprava você tinha um preço melhor ou um recurso melhor como um bônus de um jogo ali da Rockstar para você escolher e por aí vai Certo? Outro detalhe Jogos Indie No PC é onde nasceu essa plataforma de jogos São jogos de empresas menores no PC na Steam para ser mais exato que nasceu esses jogos São jogos menores são jogos com custo menor mas nem por isso jogos divertidos são jogos extremamente divertidos com histórias muito legais muito envolventes ou jogos mais simples onde você se diverte demais Certo? Outro detalhe são os jogos mais baratos no PC você tem jogos bem mais em conta isso tanto em promoções como em lançamentos de jogos você tem um exemplo Battlefield Hardline no PC R$99 R$99 GTA V no PC R$99 só que a mesma coisa não se repete no Playstation 4 no Xbox One ou no Nintendo Wii os jogos são bem mais caros nas plataformas de mesa de games enquanto no PC você tem um preço muito mais em conta levando em consideração a comparação entre plataformas aí vem a qualidade visual no PC os jogos são muito mais bonitos do que nos consoles onde a maioria dos jogos da nova geração no Xbox está a 720p no Playstation a 900p e no PC 1080p e até 4K onde o próprio GTA V será lançado em 4K a qualidade é muito superior ok? então assim é onde vocês entram e falam ah mas no PC é muito mais caro gente não no PC você tem uma variação de hardware que você pode comprar você não tem que investir num computador de 10 mil reais 5 mil reais para ter toda aquela qualidade certo? você pode investir em um equipamento mais completo exemplo tamanho do HD né? no PC você pode colocar um HD de 500 GB igual nos consoles acho que nem isso chega né? dependendo do console que você escolhe certo? você pode aumentar a memória RAM placa de vídeo você pode fazer upgrades no PC você pode montar um PC com preço mais em conta que se encaixa no seu orçamento e com o passar do tempo você pode fazer upgrade naquela máquina algo que não acontece nos consoles você comprou aquilo é aquilo vai ser aquilo o resto da vida daquele console que normalmente é 10 anos certo? eu até já fiz um vídeo falando sobre upgrades no PC se realmente tem que se modificar o PC todo ano né? eu vou até deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês ok? outro detalhe os controles no PC você pode usar qualquer tipo de controle você pode usar controle de PS3 Xbox 360 PS4 Xbox One volantes trackments teclados específicos para jogos com teclas em atalho para magias e por aí vai mouses com vários botões volantes manches tem uma infinidade de acessórios para PC fora os próprios acessórios dos consoles que funcionam no PC até a câmera PS1 AI funciona no PC existe drives para funcionar ele perfeitamente eu por exemplo uso controle de PS4 para jogar jogos de aventura uso o volante da Logitech que era do meu Playstation eu uso no PC tudo sem problema algum o caso do volante você nem precisa baixar algo específico para ele ele já é compatível com aquilo ali certo? então é muito simplificado o custo dos jogos é muito menor no PC então isso é um dos principais fatores para se levar em consideração na hora de comprar um PC para jogos certo? está chegando o Windows 10 aí onde você pode vai ter todos os novos recursos do DirectX 12 que promete aumentar muito mais a qualidade dos jogos mesmo com hardware mais básico certo? Outros detalhes o PC você tem vários tipos de jogos você tem jogos no PC como os famosos multiplayers massive multiplayers online os MMOs que são jogos praticamente exclusivos no PC jogos de simuladores de avião simuladores de corrida simuladores reais não são jogos que igual o Need Free Speed é um jogo com um nível de perfeição muito maior onde você passar uma marcha errada você trava a caixa você tem uma física muito maior nesses simuladores que só existem no PC certo? e agora para 2016 para 2015 final de 2015 2016 para frente teremos também os óculos de realidade virtual que também terão para Xbox e Playstation 4 mas não vai ter uma infinidade de recursos onde o mais famoso deles que é o Oculus Rift só vai funcionar no PC não vai funcionar no Xbox ou no PS4 certo? então vai ter toda tem toda uma infinidade de modelos de óculos feito por empresas diferentes né? todos eles compatíveis com o PC certo? então assim é uma plataforma muito mais versátil para se investir né? é um equipamento que você coloca em sua sala e tem uma central multimídia onde você vai jogar trabalhar se divertir né? a família inteira sozinho então assim é toda uma gama de recursos onde só se tem no PC certo? aí o pessoal dos consoles vem ah mas os exclusivos gente já pararam para perceber que os exclusivos não estão sendo mais exclusivos assim vou dar um exemplo para vocês o jogo recém lançado para Playstation 4 o The Order 1886 o jogo foi um fiasco de tempo de jogo o jogo só tem 5 horas de gameplay você pagar 200 reais em um jogo para 5 horas de divertimento e vale ressaltar o que o jogo tem ali de troféu coisa para pegar não vai agregar mais tempo a essa jogatina é um jogo bonito onde nós já temos uma qualidade muito maior no PC certo? e um jogo super curto e o próprio muita gente vai falar tem um Chartered um Chartered 4 já foi adiado de novo foi para 2016 porque quem está produzindo ele a Naught Dog é uma empresa que estava acostumada a produzir para consoles onde hoje o PS4 e o Xbox One usam a mesma engenharia do PC para se produzir os jogos certa arquitetura é a de PC e eles estavam familiarizados com outra arquitetura onde acredito eu que é um dos motivos que tem atrasado a produção desse jogo sim será um jogo excelente eu mesmo joguei todos os Uncharted certo? mas sei que esse novo jogo não é aquela coisa toda por quê? porque o PS4 que é entre os consoles o que tem o melhor desempenho atualmente ele deixa a desejar ele é inferior a um PC de 2011 a qualidade que o PS4 consegue proporcionar em termos de hardware em termos de qualidade visual ele já deixa a desejar um PC de 2011 que foi lançado antes dele já conseguia ter uma qualidade melhor por que isso? para reduzir o custo para ter um aparelho mais barato e eles lucrarem mais certo? então pessoal PC é atual melhor plataforma as próprias vendas como nesse gráfico que eu mostrei provam isso certo? tem a maior diversidade certo? e é bem melhor de se jogar é claro que você vai ter alguns exclusivos que lançam só para uma plataforma ou outra exemplo o jogo Titanfall saiu só para Xbox One e PC Street Fighter 5 vai sair só para Playstation 4 e PC por que isso? porque a briga maior fica entre Sony e Microsoft nos consoles e o PC recebe esses exclusivos também hoje o preço que se é para produzir um jogo não vale a pena lançar ele para uma única plataforma onde existe igual no Tomb Raider uma exclusividade temporária onde ele vai sair primeiro no Xbox One provavelmente depois para PC e depois para o PS4 então mais um motivo que mostra que o PC ainda até na questão dos exclusivos é a melhor plataforma aí você diz ah mas o PC não tem um Chartered não tem Quad of War agora vale a pena comprar uma plataforma e pagar tão caro em um jogo para jogar só um ou dois ou três jogos exclusivos durante toda uma geração? eu acho que não certo? antes de vocês comentarem aqui embaixo pensem e comentem sejam educados tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados ok? lembrando pessoal isso é um mercado não sejam fanboys e não briguem não usem vocabulários inadequados afinal de contas esse vídeo acaba sendo bem polêmico porque envolve muito o gosto pessoal de cada um leve em consideração que as informações que eu passei são informações técnicas são fatos técnicos com base em especificações configurações e recursos ok? então um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo obrigado por ter assistido o vídeo clique em gostar compartilhar e um sininho no nosso canal tchau